Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma Vista do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Pai vai estar reagindo à Vibe Moishiro Thor, que foi lançada há 19 horas Vamo lá ver, mas sem enrolação, já escreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo, moro? Bora lá! Já vou até aumentar o som aqui, que deve estar pesado O Pai e minha mãe morreram Só pra mim, meu nome já me ia, mas ele tava de dolar Uma moça disse que a gente era descendente de uma espada de lenda Mas, pro Shiro era só papo furado, nós não nascemos pra isso Porque a gente era bem freco, se tornar um caçador pra eles não tinha sentido E sendo camponeses seríamos devorados Logo após um ano, invade nossa casa e tenta nos matar sem hesitar, ele fez um estrago Se pra mim, meu nome recebeu um gol, e de tão forte, ele teve sobre essa arrancada Sente raiva, muito ódio, só que a fúria foi tão forte Que aos poucos, minha consciência havia se apagado Amanhecendo, quando acordo, logo me recordo e vejo esse demônio destruído e todo desintegrado E meu espírito caído, ferido, raio ainda no chão Choro, imploro, suplico, clama a Deus em oração E meu irmão morreu ali, eu segui sozinho No corre pra ser um caçador, eu segui meu caminho Eu foquei na habilidade pra poder amenizar essa dor Acortei vários olhos com 11 anos de idade, virei exterminador Levo treme na base, prodigio e destaque Pilar da nevoa, semanas mais tarde Olha que faz, Jenny combate Mostra, perde a vida, seu curvo, manda mensagem E esse não catar não é rapaz na neblina embaixar Com a respiração da nevoa, fico piqui zabuzá Visibilidade zero, a presa não pode enxergar Pouquidade, nós carrega o dever de ser umbila E esse não catar não é rapaz na neblina embaixar Com a respiração da neve eu fico piqui zabuzá Visibilidade zero, a pesa não pode enxergar Qual que dá a dinas carrega o teu vejo ser um bilá A tua tua poça é de um clima da te mostrar Que essa opacidade te serve O ferreiro se desprez Quinto superior a minha espada te dilacera Lá será acaba com a sua vida? Por que você não vai pro inferno, sua gariri? A despertada marca a sexta forma é como a brisa Esse é o grande dia que eu vou tirar sua vida Me tornar oní com certeza eu não vou deixar O foco do tal constante faz o clima pisar Você não esperava me desperdição lunar Mundo transparente, reprevejo e se me atacar Relitado, ferido, abatido mesmo, sem prazo Te aperto da morte, sei que os fatiras precisam de mim Pelo meu último ato, o seu peito é perfurado E você é desintegrado, pela mentira em carmenzinho Que ficou mermê, totalmente O poço da névoa, diferente Do que se almeja, eu sei bem Que minha morte é certa Compre meu dever piso Na tira faria E ao fechar dos olhos eu vou ver Minha família Fumaça todo dia, eu jogo Jogo nevoeiro pra cima Jogo nevoeiro pra cima Vai por seguido de neblina Tinokata não é rapaz Na neblina em baixa Com a respiração da névoa Fico pique zabuzá Visibilidade zero A presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega O dever de ser obela Pouquidade nós carrega O dever de ser obela O dever de ser obela Caraca mano Da hora que o bagulho acabou do nada assim mano Achei muito brabo mano Essa parada do clipe mano Mostrando algumas imagens E a letra da música mano Achei bem brabo hein Vamos ver o comentário do pessoal aqui mano Vamos ver Qual será o próximo Eu duvido vocês acertarem Comentem aqui O pessoal do canal comentou mano Vamos ver mais um Ishinô Ishinô Taka erra nunca Fez neblina em baixa Ah ele comentou uma parte da música aqui mano Vamos ver Essa vibe é muito boa mano Curti demais o som Vamos ver mais um Mano na moral É Você canta muito Métrica Métrica Voz das referências Você é louco mano Muito brabo Que isso mano Voltando com tudo Esses dois sons De Himitesu Himitesu Estão sensacionais Continue fazendo Não vejo a hora Para o som Estar bombando Ei Mano Desculpa se eu ler Meio travado assim Alguns nomes tá ligado Porque eu não tô muito acostumado Com essa parada de anime Enfim mano Eu tô Tô reagindo nesse canal Que é a primeira vez Eu fazia do canal 7 minutos Mas eles pararam de lançar som Por enquanto né mano E meu canal não é só de react De músicas tá ligado Eu faço react De outras coisas Trago vlog também É bem misturado Mas se você quiser conferir depois É só entrar lá mano E ver o tipo de conteúdo que tem Tem muita coisa mesmo Tá ligado Já morei no meu carro também Três meses aí quase Enfim Dá uma passada lá mano E comenta algum vídeo Vamos ver mais um aqui ó É Eu não conheço esse anime Mas o O MHrap lança Os raps tão brabo Que dá até vontade de ver o anime É isso mano O FP deu papo mano Vamos ver mais um aqui O MH tá fazendo Está fazendo na base do mangá correto Porque ainda não falaram das histórias deles no anime Mas tá muito brabo O MH sempre lançando hits Foda É isso mano Então se você curtiu esse react aqui mano Se inscreve no canal Curte o vídeo Comenta qualquer outro tipo de vídeo Que você quer ver aqui no canal Demorou? Tamo junto E até a próxima